Olá, meu nome é Camatim, seja bem-vindo ao meu canal de React E hoje estou gravando para o Vocês Reagem É a segunda música do dia, mas são duas músicas que eu gosto bastante A primeira que eu mostrei pra vocês é a que eu mais tenho escutado ultimamente Que é essa banda The Internet E agora, já que vocês me apresentaram a versão do Salvador Sobral com Dorival Caymmi Continuaremos na família Caymmi Provavelmente as noveleiras de plantão devem conhecer Já tocou em alguma novela que eu não lembro Mas é uma música muito linda da Nana Caymmi Então bora ouvir o tempo Nana Caymmi, se inscreve Música Batidas na porta da frente É o tempo Eu pego um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele soma do conto Eu chorei Porque sabe passar Eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo É quanto o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu não sei Pois não sabe o que dá Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo Respondo Que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormeça as paixões Eu desperto E o tempo se rola Sai com a inveja De mim Me vigia querendo Aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu responder Respondo Que ele aprisiona Eu 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 No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso ainda não recorrer Me esquecer Bom gente, vou deixar a letra da música Aqui na descrição É uma letra cheia de aprendizados E de coisas bacanas sobre a vida Eu gosto muito dessa música E é isso Eu espero que vocês tenham gostado O som dessa música é incrível A voz da Nana ainda mais Então eu espero que vocês tenham gostado dessa música Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo! Tchau Tchau Tchau